Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais que nada, sai da minha frente, eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba, que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tchú Mais que nada, um samba com misto tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Maria, ai, oh Oba, oba, oba Oh, 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 oh Maria, ai, oh Oba, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente, eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Esse samba, que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tchú Mais que nada, um samba com misto tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Maria, ai, oh Oba, oba, oba Oh, 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 oh Maria, ai, oh Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba